Olá pessoal, muito bom dia! E nesse vídeo aqui eu vou me dirigir diretamente ao público masculino porque eu tô com um produto aqui na mão que é de interesse deles, tá? Esse é o novo azulzinho do Brasil, o azulzinho natural com uma composição exclusiva da Labogam. É uma formulação premium, tá? Aqui a gente tem fenogrego, tá vendo? Betalanina, arginina, cafeína, boro e esses EMA. Eu vou te explicar daqui a pouquinho direitinho o que é esse ZMA aqui exclusivo na formulação do deles, tá? Esse suplemento aqui vai te dar mais energia, mais exposição, mais vitalidade e vai te tirar daquele cansaço extremo, tá? E esse produto aqui é 100% natural, feito para a Labogam, para eles, para os homens, tá? Que precisa de um gás a mais, de uma ajuda, de um reforço, tá se sentindo cansado, de repente já tentou outras alternativas, essa é uma opção, tá? Podem conversar comigo direto no privado, o atendimento é totalmente discreto e você vai falar diretamente comigo. Então, quem quiser fazer a solicitação, quiser conhecer um pouco mais sobre esse produto, só mandar mensagem para o privado. Como eu falei, o ZMA, ele é zinco, magnésio e piridoxina. Ele ajuda a dar mais energia, mais exposição, mais força muscular e mais vitalidade. Esse componente aqui é muito utilizado por atletas, inclusive de musculação, e tá aqui nessa exclusiva fórmula aqui do deles, da Labogam, me chamem aqui no privado.